De volta com revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Durante um evento no mês de agosto, ex-ministros da saúde pediram ações urgentes e integradas para restaurar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Eles defenderam que o novo governo, aliás, defenderam e defendem que o novo governo adote com urgência medidas intersetoriais e interdisciplinares para reconstruir o SUS e a credibilidade do Ministério da Saúde, destruídos pelo atual governo. Para falar sobre a importância do SUS e o que ele representa para os brasileiros, nós conversamos agora com Alexandre Padilha, que é médico-sanitarista, ex-ministro da saúde e deputado federal reeleito por São Paulo. Boa noite, deputado Alexandre Padilha. Prazer em falar com o senhor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos na luta, né? Não está tudo bem, mas nós estamos na luta para construir um momento melhor para o Brasil, fortalecer a esperança e reconstruir o SUS tão atacado por Bolsonaro. Verdade. Antes da gente começar o nosso papo, deputado, parabenizá-lo pela reeleição, como deputado federal do Partido dos Trabalhadores aqui pelo Estado de São Paulo. Muito sucesso aí no parlamento a partir do ano que vem, que vai precisar e muito. Mas trazendo para cá, para a nossa conversa sobre o Sistema Único de Saúde. Deputado, mesmo com a pandemia, os ataques sofridos pelo Sistema Único de Saúde há mais de quatro anos aí nessa atual gestão, mas também lá atrás, no governo de Michel Temer, quando aprovou aquela medida de congelamento de gastos de saúde e educação, a gente vem sentindo a necessidade de o quão importante o SUS é para o Brasil e essa pandemia deixou claro isso. Deputado, quais desafios de um novo governo aí para reestruturar e fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde? O primeiro é retomar a credibilidade do Ministério da Saúde, que foi gravemente atacada, primeiro porque Bolsonaro fez uma verdadeira intervenção militar no Ministério da Saúde, colocou lá um general que nem conhecia o SUS, disse que nunca soube nada do SUS, e depois fez uma aliança com o que tem de pior do negacionismo, da anticiência. Segundo, a reconstrução sempre começa pela base, quando destrói uma casa, um prédio, você tem que ir ali pela base. Tem duas coisas básicas no SUS que foram desmontadas para o Bolsonaro. O primeiro, o programa de vacinação. Nós precisamos voltar a ter orgulho do nosso programa nacional de vacinação, voltar a ter campanhas de vacinação, assumir o compromisso, metas de cobertura. Só para vocês terem ideia, 2019, antes de começar a pandemia, o primeiro ano do governo Bolsonaro, foi o primeiro ano neste século que o Brasil não atingiu as metas vacinais de crianças. Então, nós vamos ter que retomar o programa de vacinação e retomar o fortalecimento daquilo que a gente chama das equipes de saúde da família. Bolsonaro acabou com mais médicos, que eram os médicos que ficavam na saúde da família, que criei o programa contra o feminista da saúde. Bolsonaro tirou o núcleo de apoio à saúde da família, que são os nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas que ficavam ali junto com a equipe de saúde da família. Bolsonaro não responde a um problema sério que nós estamos tendo, que é o piso nacional da enfermagem. Então, você retomar ali pela área básica. E tem um problema grave que precisa ser atacado, que é o problema das filas do SUS, porque aumentaram muito por conta de tudo aquilo que ficou represado na pandemia. Como a gente teve muitos casos na pandemia, muita pressão de internação sobre o sistema de saúde, o Brasil demorou muito para vacinar a população, para você lotar todos os hospitais com os casos de covid, você precisava suspender cirurgias. Para atender as pessoas, você tinha que suspender, cancelar cirurgia, cancelar exame. Então, tudo isso ficou represado. A gente precisa de uma ação muito forte, no próximo governo, de redução dessas filas de cirurgias, de exames, de tratamento do câncer, que ficaram represadas por conta dessa ação de Bolsonaro. Deputado, o senhor mencionou a questão do piso dos profissionais de enfermagem. O senhor coordenou o GT, que estudou as possibilidades de orçamento para esse piso, para a regulamentação desse piso. Queria que o senhor falasse sobre o relatório que foi feito, sobre a articulação de onde esse dinheiro que cobriria o piso da enfermagem, de onde ele sairia, fizesse uma análise desse processo, desse trabalho, desse GT. Olha, toda vez que alguma coisa para beneficiar o trabalhador, a trabalhadora, ficam querendo... O Bolsonaro criou o orçamento secreto, colocou recurso para facilitar a vida de produtor do agronegócio. Nunca ninguém perguntou qual era a fonte, tinha que ter fonte ou não. Foi a gente criar uma coisa justa, que é os trabalhadores da enfermagem, salvar a vida das pessoas na Covid-19, desde a sala de vacinação até a UTI. Receberem o mínimo, que é um piso mínimo, a gente criou, aprovamos isso no Congresso, ficam querendo criar obstáculo para tentar proteger hospitais privados, serviços privados, que tentam ganhar dinheiro com a saúde. Então, no meu relatório, eu provei que todo o valor do impacto do piso da enfermagem significa menos de 3% de tudo que é investido no SUS, e menos de 2,5% de tudo que é investido pelos planos de saúde, ou seja, o impacto que é possível ser absorvido. Agora, eu defendo também que, além do piso de enfermagem, que o governo federal ajude os hospitais, as clínicas, os estados e municípios com mais recursos da saúde, não por causa do piso da enfermagem, mas porque precisa reduzir as filas do SUS, precisa reduzir as filas dos atendimentos. Então, por exemplo, todo o piso da enfermagem custaria para os estados, os municípios, Rio de Santas Casas, 10 bilhões de reais. Esse é exatamente o valor que está lá no chamado orçamento secreto na área da saúde pelo Bolsonaro. 10 bilhões. Que está servindo hoje para quê? Para fazer esquema de corrupção, como a Polícia Federal desmontou hoje, eu acho que vocês viram, no Maranhão, uma operação mostrando esquema de corrupção com o recurso do orçamento secreto aplicado na saúde pelos aliados de Bolsonaro. Então, se você acabar com o orçamento secreto, você já resolviu o problema do piso de imediato. Já ajudava hospitais, Santas Casas, estados e municípios a poderem receber mais recursos. Além disso, nós estamos lá na Câmara dos Deputados brigando para votar dois outros projetos que ajudam clínicas privadas, Santas Casas, estados e municípios com dar essa valorização temporânea para a enfermagem. Que é um projeto que direciona recursos que estavam parados na pandemia para Santas Casas para ajudar no pagamento do piso. E também é um projeto que reduz o tamanho da carga tributária nos serviços de saúde. Ou seja, quem gera emprego merece ter redução da carga tributária para que a gente possa aumentar, taxar de fato os multimilionários e às vezes tem lucros sem gerar tanto emprego. A saúde gera bastante emprego, então tem que de fato ser simplificado o apagamento dos impostos na área da saúde. Deputado Alexandre Padilha, o senhor é médico sanitarista, tem uma larga experiência, trabalhou aqui na época da gestão Haddad como prefeito na saúde do município. O senhor foi ministro da saúde. Como é que é para o senhor chegar no momento tão delicado do que o país vem vivendo nessa questão de ataques à ciência e às vacinas, por exemplo? Nós fomos exemplos para o mundo, exemplos de vacinação contra polio, contra sarampo, meningite. E polio voltando agora à nossa ordem do dia, falando uma ameaça constante e real. Outras mazelas chegando aí que estavam erradicadas. Como é que para o senhor passar a viver e conviver com tudo isso num momento tão delicado como esse? É de forma indignante, assim. De forma, assim, a gente fica muito indignado. Eu nunca imaginei. Eu, quando fui ministro, recebi, por exemplo, o certificado de eliminação do sarampo. O presidente Lula, ministro Temporão, recebeu o certificado de eliminação da rubéola. Eu introduzi a última vacina, só tinha uma vacina na época que era por clínica privada, que não era paga pelo SUS. A gente introduziu que a vacina no HPV, que era o maior programa de vacinação contra o HPV no mundo, o maior programa de vacinação pública. Eu nunca imaginei que a gente ia viver no Brasil a situação que nós estamos vivendo. Só para vocês terem uma ideia, paralisia infantil, a cobertura vacinal até setembro era de cerca de 52% apenas, gente. 52%, quase só a metade das crianças que deveriam estar cobertas para paralisia infantil, que é a vacina mais básica nossa. A gente faz campanha nos anos 70. E, infelizmente, o Bolsonaro e a sua irresponsabilidade desmontou esse programa de vacinação. Então, de forma, é uma coisa que preocupa muito. Nós estamos preocupados, inclusive, com a emergência de casos de paralisia infantil no Brasil de novo. Estamos muito preocupados com a situação do sarampo, com isso que isso significa, com que isso aumenta a mortalidade das crianças, o que afeta as famílias. Por isso, esse terror tem que acabar. E a população brasileira tem uma oportunidade de acabar com esse terror no dia das eleições. Deputado, queria agora falar sobre o futuro, a partir de 2023. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que rege o orçamento dos poderes para a próxima legislação, já está em andamento, já está em discussão. E alguns vetos presidenciais cortaram drasticamente o setor da saúde, que é o que a gente está discutindo, mas também da educação, do serviço social. Queria, então, perguntar ao senhor como é que vai ser esse desafio de trabalhar com esse orçamento, com essa interferência desse poder executivo do atual governo Bolsonaro sobre essa LDO, como que vai se dar esse trabalho, a dificuldade que vai ser botar em prática planos que precisam ser executados para que se melhore a saúde e a educação aqui no nosso país. Fundamental, assim que acabar as eleições, o segundo turno, o Congresso tem dois meses para consertar isso que Bolsonaro fez. Tanto a LDO, que ele estabelece as regras gerais do orçamento, para o vetor, como você falou, para você ter uma ideia, o vetor, uma emenda que eu fiz lá da alimentação escolar. Ele quis impedir isso. Também o orçamento, que a proposta, primeiro a LDO, que são as diretrizes, as regras, as orientações, depois vem a proposta de orçamento, que são os números. Bolsonaro tirou o dinheiro da farmácia popular, tirou o dinheiro do tratamento de câncer, tirou o recurso da assistência social. Então, essas duas coisas vão ter que ser enfrentadas assim que acabar as eleições. Nós estamos pressionando o Congresso para tratar agora, já, antes de terminar o segundo turno. Estamos pressionando a sessão do Congresso para ele tratar disso. A gente derrubar os vetos que ele fez da LDO e reformular o orçamento que ele fez para a gente garantir R$ 600,00 de volta, porque ele corta os R$ 600,00 do auxílio emergencial. A gente garantir recuperação dos recursos da farmácia popular, garantir aumento dos recursos para a alimentação escolar e retomar os recursos da assistência social e do tratamento do câncer no Brasil. Deputado, eu vou trazer a discussão agora, o senhor que é deputado eleito por São Paulo, sobre a questão da eleição aqui no estado de São Paulo. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Na pandemia, existia uma questão clara aqui, o ex-governador Dória, que não é mais o governador, uma briga com Jair Bolsonaro por conta das vacinas. Bolsonaro, a gente sabe, o governo Bolsonaro postergou até onde pôde a compra de vacinas. Talvez, se tivesse chegado na hora certa e na medida certa, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas, enfim, tem um candidato a governador aqui no estado de São Paulo, que foi ministro de Jair Bolsonaro, e eu já vi e ouvi declarações dele a respeito de vacinas, por exemplo, que ele fala que, se eleito, não vai ter obrigatoriedade de vacina. Enfim, como é que o senhor enxerga tudo isso, a sua avaliação de um candidato aí que é anti-ciência, que, enfim, parece que não se dá muita conta da importância de vacinas, o que está em jogo aqui no futuro de São Paulo, deputado? Está em jogo a vida, está em jogo a ciência, está em jogo tudo o que nós construímos no estado de São Paulo. Esse candidato aí, o Tarcísio, foi, levou, foi para o Hospital das Clínicas de São Paulo, fez questão de levar junto com ele aquela doutora, Nisi, que foi uma das expoentes aí da defesa de medicamentos sem eficácia. Então, sinalizando, inclusive, que, poxa, está na equipe dele, está no time dele ali, vai fazer parte, de alguma forma, da sua equipe, na saúde, em casa das eleições. Esse candidato, ele falou, quando questionado sobre o problema das vacinas, ele disse que cada um tem que tomar o que quiser. Ou seja, é uma falta total de proteção ao seu incentivo. O ato de se vacinar é um cuidado de vida, você está protegendo a sua filha, o filho, o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho. A vacina, inclusive, ela tem mais sucesso quando você consegue fazer com que muita gente tome a vacina. Você gera uma proteção coletiva, sobretudo em casos, né, agentes infecciosos, como é o caso da Covid-19, como é o caso do Saram, como é o caso da Catapora, a vacina tem alta transmissão, como é o caso da Parálise Infantil. Esse candidato, por exemplo, não disse até agora, não negou em relação a trazer o orçamento secreto para São Paulo, porque ele fala tanto do Bolsonaro, segue tanto o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro é o capitão dele. Então, o Haddad perguntou para ele, você vai trazer o orçamento secreto, você concorda fazer o orçamento secreto aqui em São Paulo? Ele ficou quieto. Ou seja, para mim, ele está compreendendo que quer trazer esse orçamento secreto para cá. Ele não disse ainda se vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro faz, que é o sigilo de 100 anos das investigações. A gente está vendo hoje uma operação da Polícia Federal que está desmontando um esquema de corrupção com os recursos do orçamento secreto. Olha a importância que você puder investigar. se ele cria aqui um sigilo de 100 anos, fica sem investigar coisas muito importantes. Então, de fato, acho que tem um risco gravíssimo aqui para o nosso estado de São Paulo. A gente sabe a importância que tem o Instituto Butantan para que tenha a vacina no Brasil. Talvez se o Instituto Butantan não tivesse assumido os riscos de fazer a vacina, de fazer um investimento público, garantir a antecipação dessa produção da vacina, se não tivesse tido o investimento que a gente fez quando eu era ministro da Saúde, de fortalecimento do Butantan, da vacina do HPV no Butantan, da vacina da gripe no Butantan, se for essa plataforma tecnológica para produzir a vacina da Covid-19, se nada disso tivesse acontecido, talvez o Brasil não tivesse tido a vacina da Covid-19, porque foi a pressão do Instituto Butantan que obrigou o governo federal a andar e também fazer a vacina da Fiocruz, a se mexer, a gente vislumbrar que uma vacina era possível no Brasil. Então, é muito grave o que significa a eleição desse candidato do Tarcísio Seguroturo, que nem conhece São Paulo direito, não sabe nem onde vota, não sabe nem o colégio onde vota, imagina ele conhecer a realidade do nosso estado de São Paulo. Deputado, escutando o senhor falando sobre as vacinas, sobre a importância desse trabalho, principalmente com as crianças, que é a fase da vida, onde a gente lida mais com essa questão da vacina, eu queria escutar o senhor agora sobre a questão da fome, né? O Brasil que já tinha sido retirado do mapa da fome e a gente volta com números alarmantes agora, 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, e fome que pode levar a uma vulnerabilidade de saúde a essas pessoas. Ter acesso a comida de qualidade, alguma comida decente, é um dos pontos primordiais para se manter, fazer uma prevenção, né, deputado, sobre a questão da saúde. E o senhor bem já colocou também os cortes que estão sendo feitos na merenda escolar. Queria, então, escutar o senhor, assim, para além do setor da saúde, do Ministério da Saúde, que o senhor já colocou sobre a questão da credibilidade, que vai ser importante voltar essa credibilidade a esse ministério, mas, assim, como se articula todos os outros ministérios e todos os outros poderes para se garantir uma vida de qualidade à população. Isso é importante também, né? É como diz o presidente Lula, o pobre tem que voltar para o orçamento. Todas as políticas públicas que significam defesa da saúde, da segurança alimentar, da educação para todos e todas, seja da educação básica até o ensino superior, da proteção ambiental, da proteção das mulheres, da proteção de negros e negras, como estava falando a Dandara aqui, da proteção das crianças, dos idosos, tudo isso precisa voltar para o orçamento, precisa voltar a ser prioridade absoluta. E uma ação emergencial é a coisa do combate à fome, porque a gente está vivendo duas faces de uma mesma moeda da gravidade da fome. Uma face é a face da fome, da ausência da comida, que afeta hoje mais de 30 milhões de brasileiros, que leva a problemas gravíssimos, inclusive na saúde. A outra face dessa moeda é a piora do padrão alimentar do povo brasileiro. Porque sabe o que está acontecendo? Com o preço do gás, com a renda caindo, com a falta de dinheiro, com a cesta básica lá no alto, com a inflação dos alimentos, as pessoas também pioraram o seu padrão alimentar, porque elas têm que, às vezes, comer alguma coisa que foi doada para elas. Então, às vezes, elas comem uma coisa que está na cesta básica, elas comem o que estiver na cesta básica. Então, como o preço do gás está muito caro, elas comem coisas que elas não precisam de cozinhar. Então, aumentou a quantidade das pessoas comerem macarrão instantâneo, aumentou a quantidade das pessoas comerem bolacha, biscoito. Ela comem o que tiver, que suco, ao invés do suco de fruta, reduziu a ingesta de alimentos in natura, que a gente fala, que a verdura está muito cara, a cenoura está muito cara, o tomate está muito caro, que a pessoa come menos isso. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma moeda que tem dois lados. De um lado, a ausência de comida e do outro, a piora do padrão alimentar, que vai levar a mais doenças cardíacas, mais diabetes, mais cânceres, alguns tipos de câncer que tem a ver com obesidade. obesidade em crianças, mais problemas ósseos, articulares por causa do aumento do peso, pressionando mais o sistema de saúde. Ou seja, é uma moeda de dois lados que revela a crueldade do governo. O Bolsonaro precisa ser enfrentado com prioridade absoluta, no primeiro dia de um próximo governo, que é a recuperação da segurança alimentar saudável do nosso povo. Deputado, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero lhe fazer uma pergunta com respeito a essa reestruturação e a melhora do sistema único de saúde e a credibilidade do próprio Ministério da Saúde. Como fazer isso? É possível? Só isso nos três entes federativos? União, Estados e Prefeituras. Como trazer esse grande pool em pró da saúde dos brasileiros? Como que todos os entes da federação se envolvam de fato para que isso aconteça? Isso é possível na sua avaliação? É possível e necessário. E começa com o Ministério da Saúde voltando a conversar com os estados e municípios. Porque hoje nós temos um presidente da República e o Ministério da Saúde que entra em conflito com os estados e municípios, briga com os estados e municípios, disputa com os estados e municípios. A gente precisa voltar a ter diálogo do governo federal, do Ministério da Saúde com os estados e municípios. Isso precisa ser retomado. É possível e mais do que possível. É necessário. Porque a saúde só chega em cada canto, em cada bairro, se tiver uma boa cooperação entre o governo federal, estadual e municipal. Porque quem contrata os profissionais, quem gerencia as unidades de saúde são os municípios. Então, aproveitando para parabenizá-lo mais uma vez, deputado, pela reeleição, conversamos com o Alexandre Padilha, que é médico-sanitarista, ex-ministro da Saúde e deputado federal reeleito pelo estado de São Paulo para o Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço, aproveitar para agradecer a votação que a população do estado de São Paulo nos deu para ser reeleito e podem continuar cobrando, fiscalizando, contando comigo aí com mais quatro anos como parlamentar em defesa da saúde, da assistência social, da vida do nosso povo. Abraço, deputado. Até a próxima. Obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto